Gente, agora pelo quinto mês consecutivo, o Três Lagoas mais contratou trabalhadores com carteira assinada do que demitiu. Que notícia boa, hein? Quem tem as informações é a Daiana Oliveira. No mês de maio, o Três Lagoas admitiu 1.703 trabalhadores e demitiu 1.525, um saldo positivo de 178 postos de trabalho. Este total só perde para os meses de janeiro, fevereiro e março, quando o saldo positivo em empregos ficou em 434, 294 e 226, respectivamente. Em maio, a indústria foi o setor que mais contratou. O setor encerrou o mês com 121 novas vagas criadas, seguido pela agropecuária com 73 novos postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O comércio gerou 12 novas vagas no mês de maio e a construção civil, apenas 5. O setor de serviços foi o único que fechou com um saldo negativo de 33 vagas. Campo Grande é o município com maior recuperação na geração de emprego, com saldo de 8.092 postos abertos entre janeiro e maio de 2021. O estado de Mato Grosso do Sul também encerrou o quinto mês do ano com mais contratações do que demissões. O estado tem mantido uma média alta de geração de emprego. Em maio, foram criados 4.327 novos postos formais de trabalho, seguindo a marca pelo segundo mês consecutivo. Em abril deste ano, foram 4.309 empregos, em uma crescente que vem desde janeiro de 2021. Em todo o estado, o comércio se destaca com 5.133 novas vagas, seguido da indústria de transformação, com 3.298 empregos, atividades administrativas e 2.572 novas vagas com serviços complementares.